Vida Vida Isto eu não sei Mas Ele me amou com grande amor sem fim Vida, agora eu, eu posso te louvar Livre como a estrela que no céu é luz Vida, sorte eu quero adorar Vida que deu vida A minha vida na cruz Vida que deu vida A minha vida na cruz Vida é a expressão do grande amor de Deus Que me faz sentir em paz o coração Este som radiante brilhou em meu ser E a Ele eu canto, eu canto mais de mil canções Vida e ternura É o meu Jesus Deus conosco sim o bom Emmanuel Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o caminho que ao céu nos conduz Vida que deu vida Vida, a minha vida na cruz Vida que deu vida A minha vida na cruz Vida é a 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 vida na cruz